Começou a virada de jogo? Esse é um sinal de que Lula não vai se perpetuar no poder? A realidade é que vários artistas que fizeram L já estão arrependidos. Na verdade, pessoas que nós conhecemos nem precisam ser artistas, mas várias pessoas ao nosso arredor que fizeram L agora têm vergonha de dizer que fizeram L. Estão envergonhados, já não aguentam mais, estão todos pulando do barco. Galera, eu sou o Fábio. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com os seus amigos. Estamos começando agora 22 Minutos com o Fábio. Todos os dias, às 6 horas da manhã, temos um vídeo de 22 minutos explicando tudo isso que acontece aqui no nosso Brasil. Vou falar desses artistas, dessas pessoas que estão abandonando L. Vou falar da grande mídia que tem abandonado Alexandre de Moraes. E também, no final, vamos falar um pouco Marçal ou Nunes? Em quem você vota? Quem tem seu apoio, valeu? Então, sem muito, lero, lero, vamos direto ao assunto aqui. Pegaram algumas artistinhas aqui que fizeram L e agora estão desesperados da vida, chorando aqui no meio. Na verdade, para você, pessoal, eu nem sei quem esse cara é. Se você souber quem ele é, coloca aí. Eu me considero, eu seria o social-democrata, mas eu fosse o europeu. O extremismo é o único que preocupa. Acho que precisa ser denunciado. Em outras últimas eleições, eu e várias outras pessoas que não são petistas, sabe? Simone Pérez ou Alckmin ou FHC, sabe? Várias outras pessoas apoiaram o Lula por perceber o perigo, o que nós achávamos que é o perigo que o Bolsonaro representava. O que eu percebi é que era uma coalizão a favor da democracia. E eu acredito que esses nomes todos que eu citei também. E vários outros economistas, o Gato do PSDB também. Arminio Fraga, por exemplo. Gente, não tem nada a ver com o PT. Também percebeu que havia ali o perigo. E, de fato, havia. Então, eu creio que no dia 8 de janeiro os caras invadiram, tentaram se dar um golpe ali. E eu postei a respeito disso. Antes da eleição, fiz o L, sabe? Perdi dezenas de milhares de seguidores, sabe? Dezenas de milhares de pessoas acharam melhor. E embora. É assim que eu vou fazer. Mas eu também não quero que o capital vire um palanque, sabe? Eu não sou um ativista, eu sou um músico. Eu não sei quem esse músico é. Nunca vi na minha vida. Mas ele fala algumas coisas aqui que é verdade, né? Por exemplo, várias pessoas foram idiotizadas como ele. Você vê que ele é um imbecil completo. Porque ele foi manipulado pelo sistema. Eu sempre falei pra vocês que o sistema, ele é foda. O sistema, ele manipula a Globo, a grande mídia. Colocou na cabeça desse idiota funcional que Bolsonaro era malvadão. Aí, o cara que pensou que Bolsonaro era malvadão votou pro bandido do Lula pensando que o bandido do Lula é democrático. Ou seja, vamos tentar fazer um esforço aqui. O Bolsonaro, aliado com o Trump, aliado com o Milley, aliado com o Bukele, o Bolsonaro é um ditador do mal. Aí, vou votar pro Lula. Porque o Lula, ele é aliado ao Maduro, aliado ao Ortega, ele é aliado ao Putin, ele gosta do Hamas. Então, ele é o democrata. Entendeu? Como que a mídia conseguiu botar isso na cabeça desses imbecis? Claro, o Lula, malandramente, ele pega o Alckmin pra ser o seu vice e botando o vice como a segurança ali dos globalistas, várias dessas pessoas foram enganadas. Então, ele dava certo nesse ponto em que várias pessoas que não são petistas votaram no Lula. Isso é verdade. Muitas pessoas, economistas, artistas, um montão de gente, não eram petistas, mas são tão burros quanto. Ou talvez até mais burro, né? Porque ao menos o petista, ele tá ali, ele gosta do PT, ele gosta da bandidagem, ele gosta da putaria, é o petista. Mas quando o cara não é petista, ele vota pro PT, ele tem que ser mais jumento do que o próprio petista. Aí perdeu uma porrada de seguidores, perdeu um monte de gente, ninguém que é bolsonarista ou que pensa quer ir no show do cara, mas aí o cara, ele se arrepende, mas continua com as asneiras. Ah, não, mas que realmente ia dar o golpe. Você viu o que aconteceu no dia 8, porra, o golpe. Senhora de 70 anos de idade, pelo amor de Deus, para de falar merda. Entendeu? Mas é um artista aí, bota o nome dele aí, parece, diz, Dinho Ouro Preto, nunca ouviu falar na minha vida desse cara, né? Nunca ouviu. Aí tem quem mais? Aquela que fez a tatuagem na língua. Olha aí. Mexeu muito com o seu psicológico, se comprometer com uma algo tão barulhento que é a política do Brasil. Nossa, mexeu muito com o meu psicológico na época. Porque as pessoas estavam fazendo atenção imensa em todo mundo, né? Hoje em dia eu aprendi a tua propriedade de uma maneira completamente diferente, sabe? Fiquei ouvindo demais os outros. Fiquei preocupada demais. A gente fica com a sensação de que tudo a culpa é nossa, né? Porque é o que essa bolha da internet faz com a gente. Eu acho que a gente tem o poder de mudar muita coisa, mas a gente também tem que entender que a sociedade é um grupo. Todo mundo tem responsabilidade. E é isso. Hoje em dia tá mais leve pra mim. É, salda política. Quer dizer, é aquele grupo do ódio, né? O golpe do ódio. O Bolsonaro... Não, não, não. É o grupo do ódio do PT. Porque, na verdade, quem é o gabinete do ódio é o PT. O PT tem o gabinete do ódio. E agora... Mas você vê, cara... Eu tô dando um exemplo aqui de duas pessoas, mas são centenas de pessoas. Nós temos mais exemplos aqui. Eu não vou botar todos porque é muita gente. Por exemplo, tem aqui, ó. Joaquim Barbosa, que votou em Lula, chama o PT de omisso e incapaz. Mas quem é que é omisso e incapaz? É o Lula ou o imbecil do Joaquim Barbosa que votou nele? É igual aquele outro, o Pangaré, o filósofo brasileiro, né? O Pangaré, ele disse que Lula... Ele... Tem até o vídeo do Pangaré aqui. A gente pode botar o vídeo do Pangaré aqui pra mostrar pra vocês também, porque é sempre bom a gente mostrar essas coisas, né? O Pangaré. Eu acho que tá aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Claro, o Lula era melhor do que o Bolsonaro. Muito melhor. Você fez o L e agora tá chorando. É essa coisa. Aí nós temos exemplos aqui também pra gente mostrar aqui que é, no caso, o... No caso aqui... A... Vamos lá. A grande mídia. A grande mídia indo pra cima do... Do Xandão, né? É. Ânimo sensório espanta facilidade com que o STF suspende e há liberdade de expressão chegando às raias do absurdo. Olha isso. Até os entrevos conjugais de deputado tornaram-se riscos às instituições. Cara, o... Tanta coisa aconteceu no Brasil e eles não falaram nada. Agora estão falando. É inacreditável, né? É inacreditável. Eu tô falando. Eles, quando o Alexandre Moraes foram pra cima do bolsonarista, pra cima de pessoas inocentes, o Estadão batia a palma. Agora tá revoltadinho indo pra cima. Quer ver um negócio agora mais idiota que você vai ver na semana? Agora você vai ver o negócio mais idiota que você viu na semana. Olha isso aqui. Olha o que diz a jornalulista. Censurar... Ó, censura não é bagunça. Se o STF pretende manter sua cruzada contra a liberdade de expressão, que ao menos haja como profissional. Porra, mano, pelo amor de Deus, cara, dá vontade de parar. Isso aqui é jornalista. Lígia Maria, jornalulista. A imbecil da Folha de São Paulo, ela tem a coragem de dizer que é o seguinte, né? Claro que ela tá fazendo uma ironia, mas pelo amor de Deus, se o STF pretende manter sua cruzada contra a liberdade de expressão, que ao menos haja como profissionalismo. Entendeu? É muito forte, né? Mas eu ficaria surpreso que ela não tá fazendo ironia, que ela realmente acredita nisso, né? Como qualquer outro profissional, um censor tem a obrigação de seguir princípios básicos para exercer com eficiência sua nobre função. O mínimo que se espera dele é que analise o material a ser mantido longe dos olhos ouvidos da população. Pelo amor de Deus, mano. É tipo... Ela não tá... Ela não tá revoltada com a censura. Ela tá revoltada com a censura dela. Ela tá revoltada com a censura da Folha. Mas o que ele tá falando, o que ela tá falando é o seguinte. Se você censura alguém que eu não gosto, não tem problema nenhum. É só você se engussurar alguém que eu não gosto. Agora, se for censurar eu alguém que eu gosto, aí não, aí fica ruim. Ah, pelo amor de Deus, mano. É uma coisa assim de outro nível. Aí, vamos falar um pouco agora sobre o Pablo Marçal. Você vai votar pro Pablo Marçal ou você vai votar pro Nunes? Vai lá. Vamos fingir que todos nós estamos morando na cidade de São Paulo. E todos nós, agora assistindo aqui, ou vai assistir depois esse vídeo, você teria de votar ou para o Pablo Marçal ou para o Nunes. em quem você votaria? Se você diz Nunes, o indicado pelo Bolsonaro, coloca um. Se você diz Marçal, o indicado por ninguém, coloca dois. Quer dizer, os dois são do sistema, um indicado pelo Bolsonaro, o outro indicado pelo Nunes. O Bolsonaro, ele ficou muito brabo essa semana e falou alguma coisa sobre isso. Olha só o que o Bolsonaro falou sobre isso aqui. É... Com aliados que demonstram apoio ao Pablo Marçal na eleição da Prefeitura de São Paulo após declarar apoio a Nunes, o ex-presidente, enviou um recado direto aos parlamentares que insistem na candidatura de Marçal. Aos deputados que porventura gravaram o vídeo apoiando o Pablo Marçal, peço um vídeo dele para vocês para as eleições de 2026, afirmou o Bolsonaro. Uau! O Bolsonaro tapê da vida. Por quê? Porque o Bolsonaro é a liderança da direita. E a liderança da direita está pedindo para a gente apoiar o Nunes. Então, todos nós que somos da direita e nós entendemos a jogada política, vamos apoiar o Nunes. Agora, tem deputados que estão fazendo a jogada, apoiando o Marçal. Tudo bem. Chegar em 2026, não peça apoio ao Bolsonaro, peça apoio ao Marçal. É isso que o Bolsonaro está falando. Vocês não querem me ouvir? Vocês não querem me apoiar? Vocês vão me deixar de lado? Tudo bem. 2026, vocês peçam apoio ao Marçal em vez de pedir meu apoio. É que eu falei para as pessoas na nossa live de ontem. Espera aí. Você reclama quando o Bolsonaro apoiou alguém e esse deputado, esse senador foi eleito com o Bolsonaro. E na hora desse deputado, esse senador, na hora de votar, ele vota contra o Bolsonaro. Contra os bolsonaristas. Você o chama de traidor, você fica a pé da vida. Não é verdade? É. Ué, o Bolsonaro está pedindo para você votar com ele e você está querendo votar para o Marçal. Não está sendo você, nesse momento, um traidor também? E agora? Ah, Fábio, eu voto para quem eu quiser. Claro que você vota para quem você quiser. Mas, a liderança está pedindo para a gente apoiar o Bolsonaro. e lembrando a você que o mundo todo está vendo a popularidade de Bolsonaro. O mundo todo está vendo o capital político de Bolsonaro. E se nós tivermos uma eleição em São Paulo onde o Bolsonaro apoia Nunes e Nunes perde para o Marçal sem apoio de ninguém, será visto que Bolsonaro não tem mais capital político. Então, se você é um bolsonarista, você deveria, no mínimo, apoiar o Bolsonaro. A diferença do Bolsonaro e do Nunes e do Marçal é bem simples. A pessoa que vai votar no Marçal acha que o Marçal é bom. As pessoas que vão votar pelo Nunes, nós sabemos que ele não é bom. Nós só estamos votando por Nunes porque o Nunes vai ser a mesma coisa que já foi, não fede, não cheira, mas o Nunes, votando o Nunes, nós temos acordos dentro do partido. Nós temos acordo dentro da Câmara Municipal. Nós temos acordo com o Tarcísio e o Nunes. Então, nós não estamos votando pensando que o Nunes será um grande prefeito, vai bombar em São Paulo. Não. Ele vai ser mais do mesmo que tem sido, só que vai trabalhar junto com o Tarcísio e vai trabalhar junto com o Bolsonaro. Tem já o vice que é indicado pelo Bolsonaro. E lembrando mais uma vez, em quatro anos, provavelmente o vice do Nunes, que é alguém realmente de direita, pode ser o futuro prefeito de São Paulo. Isso é muito forte, né? Talvez você não tenha pensado nisso. Muitos de vocês talvez colocaram ali, muitas pessoas colocaram dois, que você vai votar no Pablo Marçal. Votar no Pablo Marçal, se você for um cara do centrão, você está sendo coerente. se você é um bolsonarista, você está sendo um traidor. Só explicando para você. Aí o Nicolas, ele mandou uma indireta. Eu não sei se você viu essa indireta que o Nicolas mandou. Deixa eu ver aqui onde está a indireta que o Nicolas mandou. Estava aqui, rapaz. Não sei para onde foi essa indireta do Nicolas. Vamos botar aqui uma indireta que o Nicolas botou? Vamos lá. Olha só isso aqui. Estava sendo fechado e Alonso Santos... Espera aí. Vamos lá. Você se lembra quando o Terça Livre estava sendo fechado e Alonso Santos perseguido por Alexandre Moraes? Quando Ramagem foi impedido de ser diretor da PF na canetada? Quando Daniel Silveira foi caçado e preso injustamente? Quando o TSF fez censura prévia ao fundo da Brasil paralelo sobre a facada em Bolsonaro? Quando Constantino e Paulo Figueiredo tiveram suas contas bancárias bloqueadas, passaportes cancelados e redes sociais suspensas? Quando o Canares como Folha Política, Teatualizei, Jornal da Cidade Online e o Vogue do Lisboa foram desmonetizados? Quando a juíza Ludmila Gril teve suas contas bancárias bloqueadas e redes sociais suspensas? Quando o Guilherme Fiuza teve seus perfis derrubados por morais? Quando Augusto Nunes foi censurado e demitido de uma emissora por suas opiniões? Quando parlamentares estavam sendo perseguidos nas eleições de 2022, com redes sociais sendo bloqueadas e multas sendo aplicadas? Quando tentaram imputar crimes e criar narrativas? Contra o Jair Bolsonaro na CPMI do dia 8? Quando o Carlos Bolsonaro teve seu porte de arma negado de forma arbitrária? Quando o líder da oposição, Jordi, sofreu uma busca e apreensão na sua casa sem motivo? Quando o STF começou a votar pela legalização do aborto? Quando o Felipe G. Martins foi preso covardemente? Quando pessoas foram presas no dia 8 com sentenças absurdas e injustas? quando o Clasão morreu? Esses são alguns dos momentos que você deve parar e fazer uma pergunta para si mesmo. Onde estava o candidato que agora está pedindo o meu apoio agora? O importante não é onde o candidato se diz estar, é onde ele esteve esteve todo. aí o Nicolas ele manda uma direta para um montão de gente, né? Montão aí de pessoas que querem votos receber uma direta agora, incluindo o Pablo Marçal. Onde estava esse Pablo Marçal? Quando é que ele lutou contra a censura? Quando é que ele lutou a favor do Bolsonaro? Não, ao contrário, o Pablo Marçal é aquele cara que eu não vou esquecer, vou mostrar para você todo dia, todo dia que eu tinha oportunidade, vou mostrar para você. o Pablo Marçal é esse cara aqui. Você quer participar dos debates? Como é que você vai fazer? Eu quero participar, não. Aí é daquele que parou na minha frente no debate. Ele tem que ter um álcool, Lula ou Bolsonaro? Qualquer um dos dois. Os dois para mim significam a mesma pessoa. A diferença que eu vejo do Lula e do Bolsonaro é que falta um dedo em um deles. Aí tem mais do Pablo Marçal. Você quer ver? Vamos lá. Vocês querem falar do Pablo Marçal? Vamos falar do Pablo Marçal. O cara que vocês acham que vai resolver o governo do Brasil. Vamos lá. Isma, não ignora o que as pessoas querem ser. Eu não sou anticomunista nem anticapitalista, porque aquele que é anti alguma coisa trabalha para aquilo. Eu não consigo ser anti-Lula, porque senão eu sou o funcionário dele. Eu não consigo ser anti-Lula. Eu não sou anticomunista, não sou anti-Lula. Bolsonaro e Lula são as mesmas pessoas. A diferença de Bolsonaro e Lula é que Bolsonaro tem dez dedos. Esse é o cara que você, traidor, vai votar por ele. Mas tudo bem, quem sou eu? Você vota em quem você quiser. Eu vou votar, vou apoiar o Nunes. Por quê? Porque eu vou votar em bloco junto com a direita. Vou fazer uma demonstração da união da direita. Todos nós, bolsonaristas, vamos votar junto. Em quem Bolsonaro indicar, nós iremos votar. Mas, Fábio, ele não é bom. Concordo com você. Ele não é bom. E o Bolsonaro sabe que ele não é bom. Bolsonaro não está votando porque ele é bom. Ele é um prefeito que está aí. É mais do mesmo. Não vai mudar nada do que ele fez. Só que nós temos acordos. E isso que vale. As pessoas têm que entender essas coisas, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam na sua vida. Que, olha, um dia maravilhoso para você. Tchau, tchau. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Vou começar agora uma live no outro canal para você assistir agora. Tchau, tchau.